E ainda falando sobre economia, olha, o mês de fevereiro vem apresentando alta no custo da construção civil e mesmo apesar do aumento, ele segue sendo o mais barato do país. Assim como as temperaturas do verão, os preços da construção civil começaram o ano lá em cima. O INCC, Índice Nacional da Construção Civil, divulgado pelo IBGE, registrou inflação de 0,31% em janeiro, após um avanço de 0,08% em dezembro de 2022. A taxa acumulada em 12 meses foi de 10,45%. Em Sergipe, foi registrada uma variação de 0,6%, um aumento de 0,4 ponto percentual em relação ao mês anterior. O cenário sergipano acompanha o nacional com queda no preço dos materiais e aumento no custo da mão de obra. Em Sergipe, segundo o observatório, o serviço cresceu 0,2%, passando a custar R$ 547,78 por metro quadrado. De acordo com o observatório de Sergipe, apesar da alta, o estado ainda possui o custo da construção mais barata do país, fechando o mês em R$ 1.484,28 por metro quadrado. A queda dos insumos mostra que a falta que estava em 2022 desses insumos da recuperação das indústrias e tal fez com que em 2023 ele voltasse a industrialização, voltada para essa questão da construção civil e fez com que ele diminuísse um pouco o valor. De acordo com a economista, a recuperação do setor ocorre de forma lenta. A expectativa para 2023 é que ela venha recuperando e venha uma melhoria na questão dessa inflação. Mas apesar dos números, o comércio está otimista e aposta em promoções para atrair os clientes. Geralmente, começo de ano, mês de janeiro, o pessoal foca para estar arrumando sua casa, está verificando o que é que tem promoção e oferta e está fazendo as suas reformas. Quando passa aquele período lá de final de ano, que é uma data mais comemorativa, o mês de janeiro, o foco, a concentração já é mais para a reforma, para a construção e para começar o ano com essas reformas em dia.